Agora eu sei porque tudo acabou Não sei se eu que errei, de nada adiantou Fugir pra longe de mim Agora eu sei que nada vai fazer voltar O tempo que nós dois sorrimos sem pensar E eu, que pensei Brincadeira, um fim Você pode até tentar fugir Mas pra sempre vai estar aqui Estar aqui No meu coração Você pode até tentar fugir Mas pra sempre vai estar aqui Estar aqui No meu coração Eu sei você mostrou o que eu não pude ver E agora é tão difícil tentar te esquecer E eu, eu tento entender Agora eu sei que posso te fazer pensar Dizendo coisas que você gostava de escutar E eu, que pensei E eu, que pensei Brincadeira, um fim Você pode até tentar fugir Mas pra sempre vai estar aqui Estar aqui No meu coração Você pode até tentar fugir Mas pra sempre vai estar aqui